E ele começa com a pergunta, Caceno, saiu o resultado da Positivo. Achei razoável. Queda no lucro, mas certa exiliência. Deve cair bastante amanhã. Bola de cristal. O que não gostei foi da alteração do Guidance, da Receita Bruta para 2023. Eu nem levo o Guidance em consideração. Eu continuei aportando em Positivo, confiando no Guidance da diretoria, que é uma péssima ideia. Que se concretizasse, certamente iria dar um up na precificação. Volto a reforçar. Vínculo da operação com o preço ativo. Isso vai trazer frustração. O que acha da empresa que dá Guidance mais erra? Faz parte ou significa, já volto ali no erro, significa perda de confiança? Gosto da empresa, mas não gostei disso. Então, eu acho que o equívoco de acreditar no Guidance, e aí é uma questão de não é nada com você especificamente, mas o equívoco de acreditar no Guidance é completamente responsabilidade sua. Uma coisa que eu falo consistentemente aqui no canal é o quê? Ah, Cassiano, o que você acha que vai ser o resultado de não sei quem em tal dia? Aí eu falo, olha, não tem como prever. É bola de cristal. Ah, mas Joãozinho falou que vai ser X. Ah, o banco tal falou que vai ser X. Está chutando. Está chutando. E aí, um exemplo que eu uso consistentemente é assim. A empresa que libera Guidance raramente consegue vagamente acertar para onde ela vai. E a empresa tem todos os dados, toda a informação necessária para fazer uma previsão. E ainda assim, ela erra várias vezes, como no caso da Positivo. Certo? Então, assim, quando a gente coloca o Guidance do Banco do Brasil a título de curiosidade, porque foi acertado várias vezes e para dar o exemplo de quantas dicas de passagem o Banco do Brasil erra consistentemente. Ele só erra para baixo. Certo? Nos últimos três trimestres, ele errou para baixo. Ele falou que ia dar menos positivo do que efetivamente deu. Mas é erro. Ah, Cassiano, mas é bom. Não, mas é erro. O Guidance é para me dizer para onde é que vai, não é? Se é para me dizer para onde é que vai, se você está me dizendo e está errado, não interessa se é para cima para baixo. Está errado. Se está errado, aquilo ali não vale lhufas. Se eu estivesse tomando alguma decisão de reduzir posicionamento, que você me deu um Guidance menor do que o que efetivamente vai ser, eu estou tomando a cabeça igual. Guidance é Guidance. É o Guia. É para onde estamos indo. Se você está errando consistentemente, não serve de lhufas. Então, assim, Guidance é algo que eu não presto atenção em nenhuma operação. Nenhuma operação. Por quê? Porque é chute. A ideia, esse negócio de superou a expectativa, foi abaixo da expectativa, isso daí é relevante porque afeta o psicológico do mercado. E você consegue entender, ah, o mercado está dando pitia porque foi abaixo ou acima do que eles esperavam. mas não é porque aquilo ali tem algum vínculo da realidade e a empresa entregou menos e o mercado tinha razão. Não, o mercado não sabe lhufas do que está fazendo com relação a isso, certo? O nível da quantidade de variável e a modelagem tão complexa e absurda para prever resultado de alguma operação é tão ridículo que, assim, eu não entendo como é que o mercado ainda aceita esse tipo de coisa. As pessoas falarem, ah, o lucro vai ser X, lucro vai ser X. Dá uma olhada. O da Grupo Carlos Bahia, que chutaram um número absurdo, ainda assim erraram por duzentos e tantos milhões, erraram por um terço do negócio, certo? Então, assim, é completamente fora da casinha. A ideia de que guidance serve para alguma coisa não serve. É mais ou menos para dar vagamente uma ideia do que a operação espera. Então, assim, eu confiei em guidance, deu errado, a culpa não é do gestor, a culpa é minha que confiei em guidance. Não tem que confiar nesse tipo de coisa, é chute. É muita variável para aquele que alguém adivinha. Não acho que desabona a operação, tem a operação analisada, se não me engano, no primeiro trimestre, deixa eu ver aqui, mas eu analisei ela recentemente. Primeiro trimestre, está no canal. Vale a pena dar uma olhada, não lembro exatamente o que eu falei da operação, mas a ideia de que eles disseram guidance e não entregaram, a gente não tem que confiar em guidance. É como dizer assim, estava na rua, o cara falou aqui, pô, veio para mim e falou, me dá teu carro, que eu vou pagar o dinheiro pelo teu carro, o cara levou o carro e tal, e eu quero culpar o cara. Não, a culpa é sua que deu o carro com a promessa de que o cara ia te dar dinheiro pelo carro. Então assim, não dá para confiar em guidance. A guidance, não é maldade da gestão, não é nada disso, é que guidance não acerta. Eventualmente acerta. Se eventualmente acerta, é como eu dizer que vai chover daqui a um ano, nesse mesmo dia. É daqui a um ano chover, nesse mesmo dia, eu acertei. Não, não acertei. Eu chutei e correlação levou a que acontecesse, mas não tem nenhum vínculo com eu ter dito e de fato ter acontecido. Então assim, não vejo nada que desabone a operação, acho que isso serve de aprendizado para a próxima vez que eu olhar para um guidance, olhar com uma baita de uma desconfiança e não acreditar, simplesmente que eles sabem o que eles vão fazer. Se guidance, se ele conseguisse dizer o que ele vai atingir e acertar, amigo, não tem mistério na vida. Prever o futuro. Então assim, não dá para confiar em guidance. Espero ter sido claro. Obrigado. Obrigado.